A imagem de ouro de Nabucodonosor Glória a Deus O rei Nabucodonosor construiu uma imagem muito grande Essa imagem era de ouro e me diz Mais ou menos O 4 de metro de altura Deixa eu ver aqui mais ou menos O que você comprou e meia eu vou ler para você O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro De 27 metros 27 metros de altura e 2 metros E 65 centímetros de largura E a ergueu no palácio Na planície de Dura Na província da Babilônia Depois convocou os sábados Os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros Os juízes, os magistrados e todas as autoridades Se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer E ficaram em pé diante dela Versículo 4 que eu vou ler agora Isso para você ver o tamanho que era da imagem que esse rei construiu E qual era a finalidade dessa construção dessa imagem Presta atenção Presta atenção Então O arauto Coloca a mão em alta voz Esta é a ordem Que ele Que lhes é dada Ó homens De todas as nações, povos e línguas Quando ouvimos o som da trombeta E do pífale Da cítra Da árvore Do esotéreo Da flauta Dupla E de toda espécie de música Proste-se Em terra E adorem A imagem de ouro Que o rei Nabucodonosor Ergueu E quem não se prostrar Em terra E não adorá-la Será imediatamente Atirado em uma fornalha Enchando Amém Por isso Logo que ouvi o som Da trombeta Aí vem Do pífale Da cítra Da árvore Do esotéreo E toda espécie de música Os homens De todas as nações Povos E línguas Prostaram em terra E adoraram a imagem de ouro De Nabucodonosor Que Nabucodonosor Mandou Ele Amém Isso é uma história Que realmente aconteceu Uma história verdadeira Mas o que eu quero é que você analise aqui comigo Hoje um fato O anticristo Está prestes A se levantar O rei Nabucodonosor Aqui foi como se Uma espécie De um anticristo Uma pessoa que queria Tomar o lugar De Deus Queria receber a adoração E por isso Ele mandou construir Uma imagem enorme De ouro E convocou Toda a província Toda a região Tudo ali perto Vamos supor Vamos supor que Foi aqui no Brasil Todo mundo Estava convocado Para esse dia Dessa festa E tinha um decreto Todo o povo Língua E nações Quando ouviu-se O som das músicas Que tinha um instrumento lá Tinha que se encostar Diante da imagem E fazer o que? Adorar Então O rei Ele queria Receber Adoração Ele queria ser adorado Ele já era considerado Porque era rei E era temido Agora ele queria ser Adorado E que as pessoas Todas elas Aquela província Tinha que adorar Mas sabe o que eu pergunto? Vamos continuar a leitura Versículo de número Oito Nesse momento Alguns Astrólogos Se aproximaram E denunciaram Os judeus E dizendo ao rei Nabucodonosor Ó rei Vive para sempre Tu emitiste um decreto Ó rei Ordenando que Todo aquele Que ouvisse O som E vem de novo Dizendo tudo novo Mas mudo Tinha que se prostar Em terra E adorar A imagem de ouro E que todo aquele Que não se prostasse Em terra E não adorasse Seria atirado Numa fornalha Em chama Mas Alguns judeus Que nomeaste Para administrar A província Da Babilônia Sadraque Mesaque Abednego Que não Te dão Ouvido O rei Não Não presta Culto Aos teus Deus E nem adora A imagem De ouro Que mandaste Erguer Amém Apareceu Três Pessoas Temente a Deus No meio De uma geração Pevertida No meio De um povo Voltado Para o medo E para a indolatria Porque muitos além Tinham medo De que? De morrer De ser jogado Na fornalha Azeite E por causa Do medo Fazia o que? Adorava A pergunta é Será Que nesse meio Deste povo Todo Como foi falado Em cima Povo Ela impregou Todas as nações Polos e línguas Será que só existia Três pessoas Ali Que eram de Deus? Será que naquele mês Só existiam Esses três ali Que confessavam Antes Dessa imagem Que eram Servos de Deus? Será que eram Só estes? Não Não Hã? Será que são Estes Que estão aqui Na igreja Que professam Que são de Deus Somente? Não O que eu quero Hoje Que você entenda É que na hora Dos vamos ver É que você vai ver Quem é Servo de Deus E quem não é É na hora Do aperto É na hora Da dificuldade Que você vai ver Quem é De Deus E quem não é O anticristo Vai se levantar E vai ter Um recreto Também Toda pessoa Que não tiver A marca dele Não pode nem Comprar Nem E não tem Palmas A pessoa Praticamente Vai morrer De fome Se for De Deus E aí O que é que Vão fazer? Por isso que Jesus diz Todos Que ele Diz o que? Senhor Senhor É dará O reino Do céu Há muita gente Por aí Que diz Que Deus É o Senhor Deus E se você Perguntar Todos vão dizer Baticamente Que Deus É o Senhor Deus Eu temo a Deus Não Deus é o meu Deus Quem é seu Deus? É o diálogo? Que nada Meu Deus É o pulo É Jesus É Jeová É Jafé É isso É o Eutila É esse Naquilo É meu Deus A mesma Coisa Eu digo Sem medo Eu digo Não